Salve, salve família! Estamos na entrada da Acta Motors, concessionária Kia, na Baixada Santista, está com uma loja novíssima e hoje eu vou pegar um carro da Kia, um carro aqui na Acta, para buscar o nosso convidado para o podcast Autoaventura. Por isso, a gente começa em externa, começa de uma maneira diferente, vamos pegar o carro, vamos buscar o convidado, vamos lá! Vamos de Kia Stonic, vamos de carro, híbrido, vamos lá buscar o convidado! A gente tem que abastecer, né? Então a gente passa no Posto Portal de Santos, aqui em frente à Santa Casa, se você quer combustível de qualidade, se você quer um bom atendimento, você vem para o Posto Portal de Santos, Seu carro pode não ser Premium, mas o atendimento é. Eu, graças ao bom Deus e a Acta Motors, estou num carro Premium. Gente, o nosso convidado está aqui, ó! Emocionante esse momento! Gente, o convidado está aqui, ó! Tudo bem? Você é o nosso convidado do podcast Autoaventura hoje! Opa, estamos aí! Tudo bem? Um abraço para vocês! Os maiores atores deste Brasil! A gente vai para o papo agora, lá no estúdio! Vambora! Das maravilhas da tecnologia! Já estamos em estúdio com o ar-condicionado, com toda a estrutura, e o podcast Autoaventura está no ar! Roda a vinheta! Não falei que a gente ia começar de um jeito diferente? Está no ar! Podcast Autoaventura e o papo hoje vai ser... Olha só! Vida artística, futebol, carro, novela, cinema, teatro, o que mais quiser! Nuno Lealmaia, que satisfação te receber! Tudo bem? Salve, Paulo! Salve! Carlos! Carlos e o Marcos! Prazer enorme estar aqui com vocês, espectadores do Autoaventura! É uma honra poder participar deste programa do nosso grande Paulo! E, como ele falou, Carlos Alberto Pinheiro está aqui, depois de uma ligeira ausência na última edição, né? Uns probleminhas de saúde... Só não esteve com Bir de Clemente no último programa? Perdi muito, né? Bastante! Mas eu vi depois! Que bom! Mas você está aqui, isso é que é importante! Estamos aqui! E o Marcos Fernandes, da Car Concept, tudo bem, Marcos? Tudo bem! De volta ao podcast, tudo bem? De volta, mais um programa aí! Que bom! Aliás, estamos muito bem representados, né? Porque nós temos... E aqui eu tenho uma colinha, tá? Temos a Baobá Serviços Automotivos, que tem mecânica, funilaria e pintura, atende companheiros de seguro, serviços e franquinha, até 12 vezes sem juros. Lá na rua Xavier, Pinheiro 151, Vila Matias, em Santos. E temos Car Concept, ali na Comendador Martins, quase esquina com a Joaquim Tava, né? 242. 242, o número exato. Aliás, especializado em diesel, né? Motores diesel. Motores diesel. Esse aqui tem o seu 4x4. Legal. Ao lado deles, temos um timaço aqui, olha, vão aparecendo aí na sua tela. Doin Motors está conosco, a absoluta concessionária Chevrolet na Baixada Santista. A Cubatão Space Truck está conosco. Também a Autêntica Vistorias, um abraço pro Cláudio. Acta Motors, você viu o Kia Stonic que a gente trouxe o convidado? Então, Acta Motors, concessionária Kia Citroën, Peugeot na Baixada Santista. RR Peças está conosco também. Postos Portal de Santos, obrigado mais uma vez pela ajuda. O Vitor Marques Imóveis, se você precisa de uma locação, uma compra, uma venda, Vitor Marques Imóveis. Também a Vila Rica Rancher Car. Se você precisa alugar um carro, também vá à Vila Rica. E todo esse timaço que nos dá este apoio o tempo todo. Bom, deixa o papo aqui, eu não vou comandar, vocês vão me ajudar. E o Nuno é o nosso convidado, vai falar mais do que todo mundo aqui. Passa o barco. Ora, o que eu sei é o seguinte. São quantos anos de carreira? Não, não... Bom, eu comecei... Vocês contam aí, mas eu vou dizer quando eu comecei, que eu lembro a data. Eu comecei a fazer teatro profissional no dia 13 de fevereiro de 1970. 53 anos, então. 53 anos. Pouco antes do Brasil ser tricampeão, né? O Brasil foi em junho, né, que foi tricampeão, em 70? É, né, foi em junho. Na forma de 70, eu fui fazer a peça de arte. Já fui para o Rio com o espetáculo. A gente já foi na época da Copa do Mundo, exatamente. Que a gente chegou no Rio de Janeiro para fazer a primeira temporada lá no Rio. Primeiro que eu entrei em São Paulo, o espetáculo já tinha decolado. Decolou em 69, o Ré. São 53 anos. Mas eu vou puxar uma época muito... Para mim, pelo menos, como telespectador, muito interessante na sua carreira. Ali entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. Primeiro, você já tinha feito sucesso em Vireia da Tropical. Tinha feito sucesso em A Gata Comeu, né, com o Fábio. Mas tem dois papéis, né, cara, que a gente estava comentando antes do programa começar. É engraçado que não era o protagonismo, não era a história principal, mas é impressionante como os personagens roubaram a cena, né, pegaram a cena para si. O Tony Carrado de Mandala, para mim, é um dos seus principais papéis. O Tony Carrado foi uma coisa espetacular. Inclusive lançou o bordão Minha Deusa, né, que falava... Meus queridos! A Pavera Ficha? A Pavera Ficha, né. E você sabe que aqui em Santos teve um restaurante chamado Minha Deusa na época, né? Onde foi o Vasques depois, ali na Conselheiro Cabarão de Paranapeacaba. Tinha um restaurante que era chamado Minha Deusa. Tinha carne de capifara. Esse era o Andorra, né? Esse era o Andorra. É o Estão Luiz? Isso, Andorra. Antiga casa do Tia Jorge Cura. Você fez o comercial, né? Fiz o comercial. Lembra do texto, não? Ah, não lembro. Meus queridos, vocês comem até carne de javari aqui, tem não sei o quê, uma coisa assim mesmo. Capivara. E aí a gente vai, a gente deve ter uma idade parecida, mais ou menos próxima uma da outra. Mas ali no final de 89, início de 90, a gente tava na idade de cinco adolescentes ali que eram os filhos do Gaspar. Do Gaspar Kundera. E eu acho que todo mundo queria ser filho do Gaspar. Queria ter aquele pai surfista, sabe? Morar na praia, né? Não é? Assim, você destaca esses personagens também, não? Quais? O Tony Carrado e o Gaspar Kundera? É, foi um em seguida do outro, né? Foi um, foi em 87, não em 87, o Amandala. E depois, em 89, nós fizemos o top model, o Gaspar. Que ano foi o nosso... Eu conheço aqui o Marcos. Já conta a história. Eu tenho uma história que... De amor e ódio, vai. Eu comprei uma Mitsubishi do... Não dele, ele trabalhava lá na... Era gerente da concessionária. Que ano foi aqui? Isso aí foi em 98, por aí, mais ou menos. 8? 98. 97, 98. Ó, 97 eu lembro que eu comprei uma Toyota. Aquele... Foi a primeira Hilux que saiu. Isso, mas você pegou... Foi a Mitsubishi L200, né? Que eu tinha... Depois, né? Foi isso aí. Tá certo, tá certo. É isso mesmo. E aí, tô devendo uma pulseira aqui. Eu tô vendo que ele gosta de pulseira aqui, o Marcos. Que ele tá chegando numa pulseira e ele falou... Depois de muitos anos, veio te cobrar a pulseira. Poxa, o dia eu vou conseguir essa pulseira de volta. Vai chegar o dia, tá vendo? Eu tava perdido, agora. Foi mexendo o meu carro, a pulseira caiu no motor, ele sumiu. Não, também nunca mais achei. E ele também... Eu tinha enterrado essa história já. Mas voltou, né? Mas você comprou um carro que não... Ah, o carro foi o que mais me deixou traumatizado foi essa Mitsubishi. Inesquecível. Às vezes se dá azar. O carro também tem um negócio de sorte, né? Quando você compra, ele dá sorte de ser um carro legal e tal. Eu tive problema também com a Troller. Eu tenho um Troller hoje em dia, mas tive um problema com a Troller também sério. O segundo carro da Troller que eu comprei, que foi em 90 e... Acho que eu não lembro o ano, mas... Quando eles trocaram o motor, começou a ser turbo. Aí começou a dar problema pra caramba, porra, no carro. Pior que... Não, tem que reconhecer. Foi pior que a Mitsubishi. Foi pior que a Mitsubishi. Mas por que isso acontece, Carlos? O que que dá nos carros? É praga de vizinho. Olho gordo de vizinho. Que tem muito... Mas dá pra recuperar. Só levar o carro na carcouça e a gente faz uma revisão geral no carro lá. Não deu? Sim. Mas você trabalha com o Troller também? Já fizemos uma revisão uma vez no Troller. Fiz uma revisão. Mas o problema é, hoje em dia, a autoaventura tem um título perfeito, mano. Quem quer ter carro tem que gostar de aventura, porque é uma aventura sem ter carro. Primeiro, pra dirigir, hoje em dia você tem que prestar atenção em radar, prestar atenção em moto que vende tudo quanto é lado, que é uma loucura que eles não respeitam a velocidade. Então, quer dizer, a velocidade é só pra automóvel. A moto não tem. Quer dizer, aqui em Santos pode ser que ainda respeitem um pouco, mas São Paulo e Rio não tem. A moto vai de... Então você tem que ficar ligado na velocidade, nas motos que vêm do lado, entendeu? E além do meu problema de combustível, que você encontra de combustível adulterado nas estradas do Brasil, é brincadeira. Verdade. E ele dá... O Troller meu novo, o Troller que eu tenho agora, dá problemas de combustível. Quer dizer, eu tenho um Troller só pra poder rodar em Santos e São Paulo. Porque, pô, você vai pra Bahia de Troller, meu camarada? Pega aqueles postos de gasolina que tem na Rio Bahia, tu vai ver o que é bom pra tosse. Tem carros que a injeção é mais sensível. Sensível ao combustível. Inclusive, estou com dois carros hoje na oficina, devido a isso, né? Combustível ruim. Isso, o cliente já colocou o combustível e saiu do posto um quilômetro sem a luz de injeção. É, acendeu. O Troller... Tive um problema agora. Ele tem a base do motor da Ford, né? É o Troller. Isso. E os motores da Ford, eles têm um grande problema de injeção. O combustível, ele é muito sensível a qualquer alteração. Ô, que danagem. E na estrada, é aquele negócio. Você passa uma vez e não volta mais pra reclamar. Sim. Então, é um prato cheio pro cara soldar. Passou pela sonda lambda, ela já acusa na hora e já acende a luz no painel e... Principalmente quem não tá acostumado com aquela estrada, né? Que não passa com frequência, né? Sim. Exatamente. Passou uma vez e, como o Carlos falou, o cara abastece lá e... Mas eu não tô falando de estrada de interior, de... Não, mas acontece muito na cidade também. Rodovia, presidente Duta, que é São Paulo. São Paulo ao Rio, das duas maiores cidades do país. Já tem problema ali. Já tem. Só tem. É que se parece que tá dentro do Brasil, né? Tá dentro do Brasil e a gente espera tudo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes vale a pena, se você estiver passando numa cidade, você entrar naquela cidade e abastecer ali ou não? Vale. Vale mais a pena. Você tem que pegar um combustível de procedência, né? Será um posto de uma marca mais conhecida. Hoje tem muitas marcas que é difícil a gente ver assim. O cara do portal do Gonzaga, quando você me pegou, ele me falou, olha, quando você estiver na cidade, vê se tem aquela bandeirinha ali escrito de olho no combustível. Se tiver, você pede pra fazer o teste, mas geralmente é combustível bom. É que ninguém pede pra fazer o teste, né? Perde tempo, o cara vai enrolar. O cara também não quer fazer, né? Então, se você vê uma marca mais conhecida, que nem o BR, uma marca conhecida até, o Ipiranga, mas também não tá livre do cara pegar e ter uma bomba lá só pra combustível adulterar, aquela chavinha que os caras têm pra virar, então... Porque vai muito do dono do posto também, ou do dono? Ah, sim, né? Já recebe combustível também ruim, né? Também. Mesmo que faça o teste, já recebe combustível ruim. Já teve situação. Mas, no caso dele, é a sensibilidade do motor mesmo. Mas o que que tem o Top Modo mesmo, Samara? A gente começou a falar de Top Modo. Mas o carro é um vício, o carro tem que... Todo mundo gosta, né? Não, a coisa é maravilhosa, né? Pô, eu tive o meu primeiro... Não, não foi o meu primeiro carro, mas eu tive uma vez, comprei com um amigo meu, assim, de brincadeira, assim, de sacanagem. Compramos junto um... Eu não tinha dinheiro, não tinha... Naquela época, eu era garoto, tinha 16, assim. Aí, comprei um Ford 32. Desse aí, ficava pra caramba. Aí, a gente saia à noite pra... Ah, vamos lá pra ilha Porsche hoje, balada e tal. Eu joguei... Quando chegava ali no tapetão, ali, pô... Puta aí, parava. Só daqui a dois dias que o carro pegava. Deixava ele lá. E você acabou de falar um termo muito legal. Tapetão. Tapetão, pra quem não lembra, pra quem não é da... Ali em São Vicente, a vinda da Orla ali, né? Itararé, né? Itararé, exatamente. A continuação ali do Zé Menino, ali, até... Porque ali você conseguia acelerar... É. Bonito ali, né? Tinha racha à noite. Não tinha radar. Era ali e era na Avenida do Cais, né? Opa! Portuária. Portuária também. Que nem chama mais portuária hoje. Hoje é governador Mário Covas. Não tinha radar. Eram os dois lugares pra você correr um pouco. Você passava ali, era normal. Andava... Quer dizer, você com um carro com um Ford 32, é evidente que você não vai... Pô! De qualquer modo, Poços Portal de Santos, ok? Sim. Tá vendo? Até o de olho no combustível. Mas eu falo do Top Model, é... Primeiro... É um dado curioso que eu falei. Todo mundo queria ser filho do Gaspar. Porque eu tinha o Jeep também. Tinha o Jeep. Da Ingemo. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas eu fiz um teste... O pessoal de montadora, quando vai fazer lançamento no Rio, eles gostam de fazer o lançamento da barra ali pra trás, ali pra... Lançamento de quê? De carro. De carro. Pra Guarapari. Vai pra aquela área ali, porque é menos trânsito, né? E aí você faz o caminho e tal. Quando você chega na prainha... Aí... A Casa do Gaspar ficava na prainha mesmo, né? Não, ficava na praia da Macumba. Onde é? É... Antes de você... Antes da prainha. Tá. Você terminou a barra, aí você dobra à direita, é a Macumba. Tem a pedra, tem uma pedra ali no meio. Terminou a barra, é a Macumba. Você continua, aí vem a prainha, a grumaria e depois. Eu procurava a Casa do Gaspar, viu? Mas parece que já foi demolida. Acho que hoje não tem mais. Acho que eles reformaram ali. Aquela hora toda foi modificada, entendeu? E hoje acho que eles alteraram tudo ali. Não tem mais a... Fizeram condomínio. Você já pegava onda ou o Gaspar teve que te ensinar? Pegar onda? Pô, eu... Quando eu fui fazer Top Model, o Rico, que é um surfista ainda, começou a me dar aula. Mas a prancha, pra mim, era que nem computador. Eu tenho rejeição ao computador. Nenhuma coisa a prancha. Eu nunca gostei daquela porra. Eu falei, Rico, para que eu não vou aprender essa porra nunca. Eu vou ficar em pé. Aí, se quiser, faz com o Blê. E eu fiz uma outra série de surfistas também, que era o Joacas. E a diretora ficava louca. Falava, você não aprende nem a subir na prancha. Eu falei, não, não quero saber. É que nem computador. Eu não gosto. Mas a cena de prancha embaixo do braço, você fazia. De ficar aí voltando com a prancha. Aí é o ator. É fato. O ator, tudo bem. Agora, aprender a subir na prancha, eu nunca consegui. Eu consigo sentar e ficar fazendo a gala na água e tal, pra parecer que sou surfista. Mas eu nunca... E aquele ambiente que a gente via em cena, ele acontecia fora também? Todo mundo brincando um com o outro. Como é que era o ambiente fora das gravações? Top Model era muito bom. Muito gostoso. Muito, muito... Primeiro porque a direção era agradável, né? Tinha o Mário Márcio Bandarra, e depois tinha o Fred Canfolonier e o Damião. São três diretores, que eram muito simpáticos, de permitir uma brincadeira. Tinha o Evandro, que tinha o negócio da barraca do Saldanha. Começou a... Essa aí era o... Tal Maturgo Ferreira. Tal Maturgo. Que era o Lucas, né? Não era da... Ele frequentava a nossa casa, mas ele era da outra... Era da Duda. Era outro núcleo, né? Ele era o Lucas. É, o Lucas, o Lucas. Tinha chegado de São Paulo, suspeito de homicídio, aquela... Pô, tu tá ligado na novela. Noveleiro, né, mano? Eu vou assistir de novo, é isso, cara? Vale a pena ver de novo. Eu tenho que me preparar pra entrevista, pô. Você acha que eu vou chegar a se preparar pra isso aqui? Suspeito de homicídio, ele era na novela? Era. Parabéns. Ah, e outra cena? Parabéns, hein, pô. Esse é o Jeep que eu tinha, o da Invemo. Na época, eles eram fabricados, assim, só por encomenda, eu acho. Certo. E aí, botaram na novela. E você já dirigia Jeep naquela época ou você teve que aprender esse aí? Eu comecei... Não, eu acho que não tinha Jeep. O primeiro Jeep que eu comprei foi um Gurgel. Tá. Foi em 90 e pouco, foi aí que eu tive... Eu acho que eu já dirigi, assim, um Jeep. Esse é da Inveco, é isso? Da Inveco? É, não. É esse daí, ó. Esse é o Gurgel. Esse é o Gurgel. Esse é o Gurgel, claro. Esse é meu, mas aí não é o Gaspar. Aí é o Nuno. Aí é o Nuno mesmo, né? Tá. Essa era a foto comigo montada no meu Jeep. Plaquinha amarela ainda, né? Tive dois. Plaquinha amarela. Aí eu ia pro Bangu, na época... Eu ia até o... Eu vivia no Bangu e tal. Eu chegava com esse cara. Chegou a ambulância. Chegou a ambulância do Nuno. Chegaram o carro branco, parecia uma ambulância. Porque ele tinha atrás, tinha negócio de vermelho e tal. Parado. Vamos seguir. Tem mais. Tem mais. Esse foi o bug do Dom Camilo, pô. Aí já é... Aqui, ó. Dom Camilo, os cabeludos. Esse aí já é mais ou menos próximo daquele Ford 32. Ao lado de Otelo, Zelone e Tereza Sodré. Esse foi em 71. Muito legal. Foi a primeira série televisiva que eu fiz. E tinha o cabelo... Zelone, Elias Glazer. É, eram os cabeludos da série, né? Tinha o cabelo de respeito aí. Ah, tem que ter, né? É, eu tinha acabado de fazer o Hair, né? Então, naquela época, ainda tá... É maior do que o que eu tô. Todo mundo fala, mas tu tá cabeludo agora? Por que isso? O que é que eu vou fazer um filme agora? Tem que explicar também. Tem, tem. Não, pode explicar. Tem que terminar o filme. Aí, tá cabeludo. Aí, eu falei, pô, mas naquela época eu era cabeludo e ninguém falava... Agora, tá com cabelo branco, né? O outro era pretinho, bonitinho. Então, todo mundo achava... Mas, aparente, o cabelo é uma barba grande. Foi por causa do filme que você tá pra gravar, né? Tem que terminar esse filme, esse final de mês. De qualquer maneira, que eu não aguento mais essa... Essa barba aí. E esse cabelo grande. Tem que dar uma... E a mulher também reclama pra caramba. Ah, é? Porra! Pra terminar esse filme, fica com essa cara de pai, esse morador de rua, bora. Eu tô no personagem. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, você tem que ficar mais ou menos caracterizado. Claro, coisa de ator, pô. Claro. Imagina fazer novela de época, então, né? Tem que ficar com... Às vezes, você vai fazer novela de época, então... Você tem que ficar com a cara. Quer dizer, não precisa ficar todo engomadinho com aquela roupa. Mas a cara tem que ficar. Mas a cara tem que ficar. É, a gente tava conversando, vindo pro estúdio. Eu vi uma entrevista do Paulo Altran, e ele falou isso aí. O ator, ele não manda... Quem manda na cara do ator é o personagem. Sim. E ele vai mudando de aparência conforme o personagem exige, né? Conforme o personagem exige. É isso. E pra ter um cabelo desse demora, né? Uma barba dessa demora. É o que eu tava falando pra ele. Eu vou ter que ficar com a barba crescida, não posso ficar com a barba curta. E vamos filmar daqui a uma semana, a barba cresceu. Não cresce. Mas aquele personagem que você fez a encenação de São Vicente, era peruca na época, não era? Eu tinha que se colocar ou não? Eu não lembro disso. Era o padre, né? Era o padre. Ele tinha uma caracterização da roupa, né? E tinha... Não tinha barba. Não tinha barba, né? Não, a gente tava fazendo novela, não dava tempo pra você fazer... Nem podia mudar também? Se tivesse com um personagem na televisão, não podia mudar em conta da encenação. Exatamente. A encenação era uma coisa passageira, assim. Quatro dias tinha. Hã? Quatro dias, né? Que eram. É. Quatro dias. Uma semana, né? É isso que tinha. E é legal, você fala em Nuno Leão Maia, você fala em... Acabaram com a encenação, Exato? Esse ano, tem uns dois anos que não teve... Fizeram um layout aqui e bairro não ficou muito legal. É, a grande encenação esse ano não teve. Não teve. E o ano passado também, por causa do Covid, também não tiveram. A gente fala em Nuno Leão Maia, a gente fala em novela, em teatro, em cinema, mas também o nome dele tá muito ligado ao futebol, né? Também ficou. Foi jogador, né? Foi treinador. É, o futebol é uma coisa que nasce com a gente aqui em Santos, né? Foi criado na praia e tal. Então, futebol de areia sempre rolou aí, fora que você jogava aí pelos campos. Antigamente existia um campo lá no BNH, tinha aqui na Santa Casa, tinha um campo aqui atrás também. Foi onde eu comecei. O time da Santa Isabel, chamava Santa Isabel, era um time da Santa Casa, que era um treinador chamado Bruno, que dirigia ele, passou pro Grêmio do Apito, que eu te falei na história. O Grêmio do Apito era o time do Romualdo Apifilho, que era daqui de Santos. O Romualdo tinha um time que a gente sempre chegava em primeiro, porque o Romualdo sempre influenciava o juiz. Ele ia aparecer no campo, o juiz dava pênalti pra gente, pô. O Romualdo foi o árbitro da final da Copa de 86, a Argentina e a Alemanha, quando a Argentina foi campeã a segunda vez. Exatamente. E é de São Vicente, né? Era o quê? Ele era de São Vicente, né? Era de São Vicente? Vicentino. Ah, eu sabia. Vicentino. Você que tá ligado a Santos aqui. Também, também. Muito ligado à região. É, eu também. Eu morava em São Vicente, eu só nasci aqui na Beneficiência porque, por comodidade da minha mãe e do meu pai, que vieram me fazer nascer aqui, depois eu voltei pra lá. Eu morava em São Vicente. E aí, eu tô falando que a gente tem imagens aí. Você volta a Santos gravando vereda tropical. Você vem com o Mário Gomes pra gravar uma cena na Vila Belmiro, né? Uma cena na Vila Belmiro. Eu, o Mário, o Serginho e o Chulapa. Chulapa, né? E o Tim, né? O Gilberto Tim, que é o preparador físico. Esse é o Tim? Não, o Tim era de preparador de goleiro, né? Tava ator físico, né? Então é outro Tim, porque teve o Elba de Padoa Lima, que era o Tim. Não, o Gilberto Tim. Tinha o Gilberto Tim, que era o preparador. E aí, você trazia o Luca pra treinar no Santos, né? É, exatamente. Eu falei com o Sérgio, ele tem uma colher de cheiro pro Louquinha, que o Louquinha merece. Ele joga aí nas caiotas e tal. Aqui você contrastando com o Sérgio, com a camisa do Louvinho Negro. É. Que é seu time do coração, né? Obviamente, né? O quê? Seu time do coração, também. Você é Santista de Nascimento e de Coração, né? É, claro. A gente sempre puxa a brasa pra nossa sardinha aqui. Santos é... A gente sempre vai gostar do Santos. Mas tá difícil de gostar agora, né? Porque tem gente que não gosta, que tá tomando conta. Então, pô, as pessoas que não gostam, não deviam tomar conta do Santos Futebol Clube. Porque, pô... Ou se gostam, não entendem nada. Então, deviam se tocar, de falar, pô, eu não entendo disso aqui. Eu não sei fazer caneca, pô. Então, eu não vou fazer caneca. Você tem que fazer o que você entende, que você gosta. Porque se você prejudica todo mundo, a torcida não aguenta mais o torcedor do Santos. Porque tá ridículo isso aí, que tão fazendo com o time. É ridículo. Isso aí não existe, pô. Não, de fato, realmente tá muito difícil. Tá muito difícil. Nunca vi um negócio desse aqui. Olha, eu sou torcedor do Santos há muito tempo. Você só viu o Santos dar prazer ao espectador. E todo mundo gosta de ver o Santos jogar. É bonito. Aquela camisa branca sempre foi uma coisa... Ver aquele time leve jogando. Botaram... O time tá com um peso em cima, assim. Que parece que tem um... Dez elefantes em cima do time. Sabe que quando eu vou embora, eu pego a Joaquim Tavra, passo a Benefício Português, atravesso o Canal 2, né? E vou embora. E aquela entradinha ali, da vila, quando tem jogo mesmo, aquilo fica tudo parado lá. Fica fechado, inclusive. Semana que teve o jogo, agora eu passei na porta. Meu, não acreditei. Parecia que não tinha jogo. Não, nada. Tinha os policiais fechando a rua, não tinha ninguém. É, mas teve jogos aí que não teve torcida. Também teve isso. Mas mesmo quando tem também... Fala no Brasil, né? É. Eu tô lá na Ômega Web Rádio com o Capitão Paulo Alberto, com o time do Radar Esportivo. E a gente tá... É o Web, então a gente tá num link, né? Não tá mais no dial, no rádio. Toda... Começa a transmissão, eu pego o link e mando pro Carlos. Normalmente ele manda um comentário. Vamos sofrer mais um pouco. Eu sou muito otimista, né, Paulo? Eu acho que você é realista. Acho que você é realista, né? Eu defendo o Aldo. Aldo Neto. Aliás, Aldo Neto, obrigado pela presença do homem. Tá você que me ajudou. Grande abraço, Aldo Neto, meu camaradaço, gente fina demais. Adoro o teu programa. Primeiro que você tá tentando pedir um impeachment. Aldo para presidente do Santos, aí. Vamos lá. Eu acho que esse seria bonito. Eu falo isso pra ele. Esse seria bonito. Esse seria bonito. O Aldo, volta a ter teu programa no estúdio, pelo amor de Deus. Porque eu adoro você. Aldo Neto. Vamos assim. Vamos continuar. Depois dessa chamada direta pro Aldo Neto, né, Ronaldo? Pelo amor de Deus. O teu programa no estúdio era uma delícia. Ficar fazendo com computador, a pandemia já foi. Pô, vamos, vamos, quer dizer, tomem cuidado. Não é que já foi. Já passou a fase mais carregada. Já aconteceu com você? Acho que não aconteceu com você, mas você já viu acontecer? Você vai pra gravação, você vai pegar o roteiro lá, o ator, ele dirige e tal, e o ator não sabe dirigir. Já aconteceu isso? Pô, mas eu não dirijo. Já aconteceu isso? Sabe dirigir o que é automóvel? É. Já aconteceu do cara ter que dirigir e não saber, não? Já aconteceu? Você já viu algum set, alguma coisa? Geralmente, quando você vai fazer televisão, vai fazer algum filme e tal, eles têm um formulário e tal, e a gente sabe dirigir, sabe montar cavalo, sabe não sei o quê, já sabe mais ou menos o que vão fazer. Mas a moto, por exemplo, nessa novela que eu fiz na Tupi, o Dom Camilo Scabellus, eu tinha que andar de moto. Ele tinha uma moto. Então, você tem que saber, mais ou menos. E não tinha dublê, né? É, tem, tem, mas eles preferem que não tenha, né? Tá. Até porque, economicamente, é mais viável, mas também não é tão complicado assim. Dá pra... Uma das cenas, essa não passou. Tem uma cena que você tá com, às vezes, a Epolessa, um top model. Vocês param o jipe ali na hora de Copacabana mesmo. Como é que fazia uma externa naquela época? Porque a novela, ela tinha uma influência muito maior do que tem hoje, né? Na época, a novela... Eu citei o Bordão Minha Deusa, o Minha Deusa tomou conta do Brasil, né? Aquele Bordão Minha Deusa. Foi muito fácil. Até porque era um horário que pegava todo mundo em casa, mesmo assistia. A novela era muito assistida. Era um negócio muito forte. Parava o Brasil pra assistir, né? Sim. Parava. Como é que era uma externa na época, assim? Juntava aquela galera mesmo pra assistir a cena? Como é que era, assim? Vocês iam fazer uma cena na rua? Como é que era? Ah, juntava, parava. Pô, claro. Com certeza. Tinha que levar segurança. O Globo tinha muito... Ele tinha uma infraestrutura muito boa nesse ponto. Cercavam tudo e... Você tinha que ter liberdade pra poder trabalhar. E não era... As pessoas respeitavam. Não era tão complicado. Às vezes, aquelas fãs avançam. Mas tinha segurança, então cercavam tudo, não tinha problema. Talvez hoje, Paulo. Não tinha cidade cenográfica, como tem hoje lá no projeto. Era tudo feito na rua, né? Imagina hoje com acesso ao celular. Estaria todo mundo filmando ali, atrapalhando, vazando que a cena que ia der. Nessa época não tinha nada disso, né? Não, é. Pois é. Mas agora tudo feito na cidade cenográfica. É, hoje tudo lá dentro, né? Fazem lá dentro do estúdio mesmo. Ou na computação, naqueles estúdios, né? Também. É só isso. Além disso... Mas era mais fácil de trabalhar, né? Quer dizer, a gente filmava na Macumba, na praia. Uhum. E aí cercavam... A casa ficava solta ali. Quer dizer, quando juntava muita gente que tinha alguma coisa no final da novela, começa a aumentar, né? Começa a dar audiência, só começa a vir mais gente pra assistir a gravação. Aí teve que colocar a segurança pra proteger a gente, pra poder gravar. Porque a barraca do Evandro, era do Saldanha, ficava na praia mesmo, do lado da casa. Então, se você não tivesse proteção, é difícil gravar. Depois do meio pra frente da novela, né? Porque até a metade da novela vai indo, vai indo, vai todo mundo fazendo sucesso, vai aumentando a procura. É, mas eu acho que é um pouco daquilo que eu te falei de todo mundo querer ser filho do Gaspar. Se você pegar a época da novela, lá passa no final de 89 e início de 90. Então, pega o verão. Eram cinco filhos, não é, não? Eram cinco, é. Aliás, lembra os nomes? Não, não lembro. Fala aí. Elvis Presley. Ah, os filhos? Que era o Marcelo Faria, né? E o resto. Lembra de todos, não? Vai. Elvis Presley. Olivia. Olivia. Que era a Gabriela Duarte, né? Olivia, deixa eu dar. Ringo Starr. Ringo Starr. Jane Fonda. Jane Fonda. E John Lennon. John Lennon. Parabéns, Paulo. Paulo fez a lição de casa. O Rei Jude. E quando tocava Rei Jude com o Kikuzan Bianchi, né? Essa bonita, pô. Quando botava essa música, todo mundo, blá, ficava alucinado. A música era muito bonita. Isso também é uma coisa curiosa, né? A música que entrava na novela explodia. Levava, levava, pô. Isso era muito bem. Tudo deu certo. Tudo juntou com uma coisa boa, bem feita, né? Com a música, com a cena, com a sequência, com os atores, com o texto, que era muito bom. Do Antônio Calmon e o Walter Negrão. Pô, então, tudo isso contribui. Mas é... Naquela época existia aí. Hoje não tem mais autores, não tem mais nada. Não tem nem ator, pô. Eles não continuaram, não fizeram uma escola de atores. Os atores vinham antigamente passando de geração pra outra, uma pra outra. Cortaram, não tem mais. Quem que sobrou de ator jovem? É difícil você hoje ser... Hoje é meio que um freelancer, assim? Te chama, faz a produção, acabou, adeus, obrigado. Você não tem mais contrato fixo, né? É assim que tá, não? Deve ter, não sei, mas acho que a gente deve ter esse interesse. Agora, só influenciador que trabalha, pô. Como é que o influenciador vai representar uma coisa dramática? Vai atrair o espectador? Não tem. Eles acham que o influenciador traz o público, a audiência aí, mas... Mas e o conteúdo? Ele não tem autor, os autores são fracos. Não tem mais aquela dramaticidade, aqueles romances, aquelas coisas que atraíam o espectador na novela, que dava o charme da novela. Não tem o ator pra passar a ideia gostosa de você ver uma interpretação boa. Não tem mais, então... Eu lembro que na minha época mais nova, assim, a gente vinha do trabalho, da escola e ficava a noite com a família pra ver a novela, né? Hoje não tem mais isso. Hoje você não sabe nem que novela tá passando hoje, mas você não sabe o ator que tá... Na verdade, não tem mais aquilo. Eu lembro de, né, falando de noveleira, Carminha Brasil... Carminha Brasil. A vida Brasil, né, que tinha a Carminha, que foi, acho, a última novela, assim, que deu um... Que explodiu? Que parou o país no último capítulo, né? As pessoas fazem as coisas assim agora, quer dizer, vou voltar a falar do Santos, o cara pensa que tá trabalhando numa empresa de compra e venda de material, então ele compra, vende o jogador e compra qualquer coisa. Que traz aí o... Quando tá livre no mercado, tá barato, traz ele. Porra! É parecido com o ator, né? Porque não tem qualidade, né? É exatamente como com o ator você tá falando. É o ator também que não tem a qualidade, o jogador não tem... O influenciador. É a mesma coisa. O influenciador vai conseguir... Ele só traz influenciador pra jogar aí, quer dizer, a mesma coisa. Na televisão só tem... Não tem mais atores. E é um poder de convencimento que... Você, como telespectador, você pega o mesmo ator, ele faz o herói numa novela, o vilão na outra, você consegue gostar dele aqui e odiar ele pela outra novela, porque ele te convence ali, você entendeu? Porque é o ator. Né? Aí o cara é bom. O cara é bom. Exatamente. E hoje em dia, pra você conseguir um ator que faça isso, é... Eu já vi entrevistas com atores bons, né? Que dizem que quando ele faz um vilão, as pessoas na rua brigam com ele, xingam ele na rua. Era assim, antigamente. Não era assim? Antes de eu começar a fazer novela, era isso. As novelas provocavam isso nas pessoas. Eu odeio esse... Pega aí que ele saia na rua. O cara, coitado, não podia sair na rua. É. Chico Coco, às vezes não sei. Francisco Coco, outros, o Dolabela. Que era o pai do Dado do Dolabela, o Carlos Alvaro. Carlos Alvaro. Pô, também fazia vilão, negociava ele, pô. Aliás, tem uma história. Vou contar uma história de um colega aqui, ele nem sabia que eu ia contar essa história que eu lembrei agora. Fernando Diegues, meu colega, que trabalhou comigo no Expresso Popular, ele tinha uns, sei lá, uns sete, oito anos. E ele foi atravessar ali a praça do Sesc, aquela praça parecida ali do Sesc, foi atravessar pro Sesc. E soltou da mão da mãe dele e correu. Nisso vinha um Fusca e não atropelou assim, mas chegou perto disso aqui e ele caiu. Quando um motorista parou, foi socorrer, era o Gianfrancias Guarnieri, o motorista, que tava fazendo uma peça que estava no Sesc. Na época, era a época da novela Que Rei Sou Eu. Foi a novela que antecedeu o Top Model. E ele era o rei que morria no começo da novela. Essa novela era muito boa também. Que Rei Sou Eu. Era do Cassiano. Super convincente. Muito boa. E o Fernando deitado no chão, o Gianfrancias Guarnieri chegou, o garoto tá tudo bem e tal, e ele apontou, você morreu! Você morreu! De tão convincente que ele foi, né? Não, morreu mesmo. Essa novela também foi muito sucesso. Que Rei Sou Eu. Antecedeu. E aí também vocês tinham o desafio, né? Que era segurar essa audiência, né? Exatamente. A novela que também... A gente pensa que é tudo mar de rosas e não é... Tem alguém olhando Ibope, né? Também, né? Olhando quanto que a novela tá dando, né? A Globo sempre teve, sim. Tinha controle de qualidade deles. Era muito bom. Agora... Agora, pô... Brincadeira. Como tudo, né? A gente fala do futebol. O futebol mudou demais. O futebol... O futebol mudou, mas ainda tem pessoas inteligentes dentro do futebol. Mas você não tem, assim, a identificar o jogador com aquele clube? Você pegava, até os anos 80, você escalava o São Paulo inteiro. Aquele São Paulo dos meninos do Morumbi. Você escalava ele inteiro. Você sabia... Você pega, por exemplo, o Zenon. O Zenon, você lembra? Guarani e Corinthians. Entendeu? Fazendo história nos dois. O Pelé só jogou? Só o Pelé... No Santos e no Cosmos. É, e no Cosmos foi mais... Se você considerar mesmo, é o Santos, né? A história do Pelé é ligada toda ela ao Santos, né? Mas ainda tem jogador que gosta do time. O Lucas Braga, por exemplo, é um jogador que gosta do time. Apesar de ter perdido o gol outro dia. Mas ele é uma pessoa que batalha pelo time. Tem um jogador... O Neymar gosta. Todos os que passaram pelo Santos. Giovani e tal. Todo mundo gosta muito de Santos. Você continua muito ligado ao futebol profissional? Você já foi mais ligado. Hoje você está mais afastado, né? Talvez eu não vou nem em estádio. Mas como eu tenho uma oferta muito forte de futebol na televisão hoje em dia... Hoje tem jogo de futebol todo dia. Se você quiser, você assiste. Libertadores. Quantos campeonatos tem? Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil... Você vai para o campeonato na Europa e tem jogo toda hora. Além de... Ah, você pega o fim de semana, por exemplo, você vai de... Não dá para ver tudo, né? Oito da manhã de sábado até o domingo à noite. É. E durante a semana também. Quarta, terça, hoje tem também. É. Quase todo dia você tem jogo acontecendo. Na parte mecânica, também está acontecendo essa mudança de geração, assim? A qualidade está caindo? Como é que está subindo? Está igual? Como é que está essa... Podemos falar de mecânico? Dos que estão vindo aí, né? Na geração de mecânico. É complicado isso, viu? Se você hoje pergunta para... Você contratou um mecânico recentemente. Pergunta para os amigos. Tem alguém? Se tiver, me chama e me manda. Eu estou precisando. Não tem. A mão de obra está bem escassa também. Acontece também. Na minha área mais que eu falarei pintura? Tem. Vamos assim. Chega mais perto do microfone. Hoje está dando um barulhinho. Obrigado. Vamos lá. Um dos meus funileiros, que já vai para aposentar agora, é uma preocupação. Com 13, 14 anos, ele aprendeu com o pai dele a profissão. E hoje os filhos dele fizeram faculdade. Então, não tem a nova geração para isso. E não tem gente nova vindo. Não tem... O Senai parou de dar curso aqui na região. Isso. Então, você não tem uma nova geração. Então, isso vai fazer falta lá na frente. Na parte de mecânica, que tem tanto carro que ora com eletrônica, né? Tem um díbitro elétrico, tudo. Cara, falta muito a mão de obra. Falta sim. Se ver um cara aí de fora que for bom, vai ser peso de ouro. Porque não tem. Eu posso falar da minha área. O que eu estou vendo de erro de português em textos, em falas... Eu imagino. Não enxergar a notícia. Começar... O lead. O que é o lead? O lead é o principal que vem da notícia. Você começa a notícia respondendo seis perguntas. Quem, o quê, quando, onde, como e por quê. São essas seis perguntas. A maioria está começando pelo quando. Então, tem um homicídio. Fala, nesta quarta-feira, um homem matou... A notícia é que o homem matou, não foi quando. Ele não segue o roteiro, né? Entendeu? A notícia é quando o homem... É que ele matou. Essa é a notícia. E foram uma série de coisas. E sabe o que acontece? Você não pode chegar para quem escreve isso e falar da maneira como deve ser falado. Eu falo para Cris Pontes. Se eu fosse chefe hoje, tivesse uma redação sob o meu comando, eu ia tomar uns dois, três processos de assédio moral todo dia, sabe? Procedo moral. Porque eu não ia ter paciência para falar. Essa parte de língua, de falar, até desculpa, porque tem autores brasileiros, estou lendo, por exemplo, o Guimarães Rosa agora, que ele tem uma escrita que você não entende nada. Ele fala como... Ele escreve como se falava lá em Minas, na época que ele... Não dá para você. Se você não... Ah, mas de um jornalista eu cobro. De um jornalista eu não pode. Não pode. Mas e as palavras que inventaram, foram inventadas a partir da tecnologia que obrigam você a mudar a tua língua. A nossa língua está completamente arrebentada. Americanizado, né? Se você for comparar com o Machado de Assis, por exemplo, que é um cara mais cast... Pô... É até feio falar. Só de inglês... Não combina. O cara mistura inglês com português, muita gíria, muita coisa que entrou. E fica... Se você for falar a língua mesmo, você fica feio, né? Não, você não entende as palavras. Não, não... Se pegar uma linguagem coliquial, você não consegue entender o significado das palavras. Tem que ler com o dicionário do lado. Essa parte aí não dá para fazer nada. Agora, a tecnologia que está causando de problemas... Porque, eu não sei, até emprego. Parece que o ano que vem vão cair, vão perder, o mundo vai perder mais de sei quantos milhões de empregos por causa de tecnologia. Então, quer dizer, a mão de obra está ficando escassa porque também não tem como você ter especialistas, né? É, ainda existem serviços que a mão de obra tem que existir. Eu sempre falo, o mecânico. Não tem como você pôr um robô para fazer. Não tem como, né? Mas é um problema que a geração que está chegando não está prendendo a tecnologia. Hoje, a tecnologia dos carros são muito embargadas. E eles não estão acompanhando isso. Mas eles não acompanham... Todo mundo só fica no celular, cara. Eu fui para levar uma peça de teatro uma vez na fome para o Japão. Tinha um cara que tinha uma escola lá daqui de Monganguá. Ele tinha uma escola no Japão. E levou a gente para fazer teatro lá. 2004. 2004. Naquela época, aqui no Brasil, não tinha isso. No Japão, eu fiquei assustado. Porque qualquer lugar que você ia, metrô, escada rolante, todo mundo, o japonês, só ficava assim o tempo inteiro. Falei, que isso? Os caras vivem só fazendo isso. Não demorou três, quatro anos aqui. Começou a chegar, né? É, 2004 no Brasil era a época do torpedo, né? SMS. Era essa época. Não tinha realmente... As pessoas não ficavam em tela de celular. Não aprendem... Pagavam cada... Opa! Pagavam. Se você não der um aparelho de celular para o teu filho, hoje em dia, você está fodido. Basicamente, né? Pô, você está frito. Você tem que fazer... Ele vai te matar. Ele vai... Todo mundo tem. E de todas as classes sociais, né? Todos têm, né? Eu não acesso. A molecada e o celular hoje é uma extensão da mão, né? Ah, sem dúvida, né? Acorda com aquilo, dorme com aquilo, né? Então, não tem, mas eu não sei como é que... A escola, o professor não pode falar mais nada, porque senão morre. Ô, Nuno, mas sabe de uma coisa? Acontece também muito. Às vezes vem um cliente, você traz um carro com um defeito, alguma coisa, você está falando com ele, ele já está pesquisando no Google o que você está falando. Não, mas é que eu já vi aqui num fórum. Eu falo, não, não morre assim. Então, ele já vem também, o outro lado, já vem com tudo montado. Entendeu? Não, já vi no Google o defeito, acho que é isso. O cara já chega na hora que eu falo, não, não morre. Tem um mecânico em São Paulo que eu levo o Troy lá. E ele, qualquer problema que dá, ele chega lá com a maquininha dele, tem uma maquininha, ele enfia no meu carro. Aí ele fala, olha, teu cara, está acusando aqui que teu carro está precisando disso, disso e disso. Ele vai pela maquininha, sabe? Os olhos e os ouvidos já não são mais os parâmetros. Mas hoje o diagnóstico é feito dessa forma. Então, se você não tiver o aparelho, vai ficar trocando peças assim. Porque os carros são feitos assim. São feitos assim. Teve um caso também muito legal. Há uns dois meses, eu fui trocar o olho de um carro. E era um senhor, e ele, antes de trocar o olho, ele pegou a parede do olho assim, puxou, ficou assim com o dedo, né? Falei, não, isso aí não usa mais. Ele dá viscosidade do olho. Ele estava colando. Falei, não, tem que trocar, tem um tempo, né? Eu antigamente vivia. Você sabe que o Nuno, ele tem um... A gente tem um amigo muito em comum aqui, chamado Armando Gomes Vieira Filho. Saudoso Armando Gomes. Armando Gomes. Que faz gostar, dá bom. E o Armando, você sabe que no programa dele não tinha roteiro, não tinha nada, né? O Aldo uma vez pegou os faxes, eram faxes que mandavam para o Armando, e começou a dar uma editada. Não, esse aqui vai, esse aqui não vai. O Armando catou da mão dele e falou, a edição é minha. E aí ele só pegava aqueles que xingavam ele, que era para justamente ele poder responder. Eu, assim, o Armando não tinha muito padrão, não tinha nada, né? Eu vou fazer igual, eu vou dar uma de Armando Gomes e não vou ter padrão. Cris, vem aqui, por favor. Ela vai trazer o presente do nosso convidado. É isso. Os presentes do nosso convidado. Não seja fax. Não tem padrão. Não tem nada. Obrigado. O Leomai recebe os livros 2002, de Meninos a Heróis, escrito pelo jornalista Paulo Rogério. Conhece? Está por perto aqui. O enganador, né? Enganador. Ele está enganando há quase 20 segundos. Fiores de Lhote. Eu ouvi muito o Fiores de Lhote pela rádio. Bandeirantes. 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 Essa foi escrita em parceria com o Mauro Betting. Com o Mauro Betting? Com o Mauro Betting. Escrevendo em parceria com o Mauro Betting, a biografia do Fiores de Lhote, locutor da torcida brasileira. Você ouvia muito, Fiore, então? Ouvi muito. Domingo à tarde, abrem-se as cortinas do espetáculo, né? E fecham-se as cortinas do espetáculo. E outra coisa que eu ia falar também, até nisso, comentaristas de... especializados em esportes estão desaparecendo, porque só pegam os ex-jogadores. Ex-jogadores, de preferência gay, né? Quem que você ouvia, assim, quem que você ouvia na época? Além do Fiore, quem que você costumava ouvir, assim, em São Paulo, no Rio? Eu peguei o Pedro Luiz, já no final da... Na Copa de 58, o Edson Leite. Bandeirantes. Edson Leite era muito bom. Da Bandeirantes. Ele que radiava os jogos da Copa de 58, 62. Teve o Fiore. O Fiore era marcante. E teve quem mais? No Rio, o José Carlos Araújo, né? Não, teve antes. Também teve o... Jorge Cury. Teve o Jorge Cury, que era irmão do Ivão Cury. Certo. Aquele gaúcho da escolinha. Isso, macho, tido. Eu não sou mais macho por falta de espaço. Era o Ivão Cury. E o Jorge Cury, irmão dele. Tinha outro também, que eu estou esquecendo aqui lá no Rio, que é o Apolinho. O Apolinho, né? O Washington Rodrigues. Que foi técnico do Flamengo, né? Em 95, pô. Treinou, chegou a treinar o... Chegou na final da... Não era a Copa dos Campeões, era a Supercopa. Supercopa, só jogava os campeões da Libertadores. Agora o... Chegou na final e perdeu. Agora quem está treinando o Flamengo, graças a Deus, é o Sampaoli. Que assim o Flamengo fica fofo. E abaixo você tem 2002 de Meninos a Heróis, que pra mim, esses dois livros são... Assinamos os dois livros, né? Esse quem é? Esse é meu. Ah, esse é meu? Sou autor dos dois. Sou autor dos dois. Paulo Rogério. É, então. Parceria com o Mauro Betting do Viore, e o 2002... Parabéns. Trabalho só. Bacana. Porque pra mim, Nuno, você acompanhou... É garantido, então, que eu vou pegar um português castigo. Ah, tem que ser. Se não pegar... Mas você que acompanhou aí uma boa parte da história do Santos, eu acredito, assim, que depois da era Pelé, dos títulos que o Santos ganhou depois da era Pelé, o mais marcante é esse, 2002, Campeonato Brasileiro. Ah, tá. As pedaladas do Robinho. As pedaladas. Mas tinha também um locutor daqui de Santos que era muito famoso na época. Edson Calegares? Não, o Calegares faleceu, né? Sim. Teve o outro da Rádio Atlântica, que era no tempo do Armando. Tinha o Walter Dias. Também não é. Trabalha comigo hoje na... É, mas... Trabalha comigo. O Hernani Franco. É. Hernani Franco, né? Hernani Franco. Esse foi o mais famoso aqui de Santos. É. É. E pra mim, esse é o título mais marcante depois da era Pelé. O Santos ganhou a Libertadores 2011, ganhou uma porção de títulos. Aqui o Serginho Chulapa também, né? O Serginho acho que... Não, o Serginho não estava, porque o técnico era o Leão. O Serginho ganhou em 78, né? O Serginho ganhou... O Serginho ganhou 84. 84. 84. Paulista, né? É. É. Ele foi campeão de 80 no São Paulo, 81 no São Paulo e 84 no São Paulo. Santos ganhou de 1x0, um gol dele. Gol do Corinthians, né? Contra o Corinthians. Gol do Serginho. Exatamente. Bem na época que você gravou ali, Vireza Tropical, mesmo ano, né? O que é 84. Esse aqui foi o do Robinho. Do Robinho. Robinho, Léo, né? Aquele pessoal todo. Pra mim, o título mais marcante é esse, por isso que acabou virando livro também, porque é o mais marcante e o mais improvável que o Santos ganhou, assim. Era o time que você... Não, esse não ganha título, e foi o que foi campeão. Brasileiro, né? Brasileiro. Classificou em oitavo, né? Classificou em oitavo. E tirou o São Paulo. Precisou que o Gama, que já estava rebaixado, ganhasse do Curitiba na última rodada do primeiro turno. Mas essas histórias você vai lendo aí. Bom, legal. Obrigado, eu agradeço. O Carlos já tem o livro dele. Tem, eu já. Você não tem ainda, né? Vai chegar o meu sonho. Terá, terá. Eu falei pro meu sonho ler, que ele é santista também. Ele gostou? Gostou. O autor é um enganador, já te falei. Ah, ok. Gente boa, autor. Quem? O autor desse livro é enganador também, que tá aí, sabe? Mas é... Paulo Rogério. Paulo Rogério. Mas é impressionante, né? Obrigado. Depois vai ter autógrafo? Claro. Sem dúvida nenhuma. Autógrafo, foto, o que for, mano. Legal. Mas é curioso, a gente falou agora de escrita, é curioso, a gente fala muito do trabalho do ator, e você citou um ponto interessante, que é o texto, né? O texto também, se não tiver um texto legal, o trabalho do ator também não desenvolve, né? É, aí você... Depende do diretor, se for um diretor criativo, bacana e tal, e o ator também, aí você ainda consegue salvar, né? Porque você... Muitas vezes eu... No caso da Bandala, a gente criava muito. Eu e o Marcílio, que era o autor, a gente jogava muito junto, trocava... Ele mandava um negócio, eu devolvia no ar outro pra ele e... Tinha muito improviso? Eu tinha, nessa novela eu tinha. Agora, hoje em dia, depois de 2000, passou-se a não ter mais improviso. Quer dizer, até a Malhação de 2002, 2004, que eu fiz, ainda conseguia criar muito eu mesmo. Eles ainda tinham essa liberdade, mas depois eles foram começando a podar, 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 e aí fica só... Até uma novela que eu fiz com o Mário, depois, que foi 2006, por aí, que era o Profeta, essa novela, eu e o Mário, nós começamos a desenvolver um trabalho na direção do Talma também. E a novela e os personagens começaram a crescer. Nós tínhamos... Eu tinha uma lanchonete, não sei se você lembra dessa novela, Profeta, eu tinha uma lanchonete... Eu só não acompanhei. Eu trabalhava com a menininha que era casada comigo e tal, era uma novinha, e o Mário era o paquera dela, que chegava na lanchonete e começou a paquerar. E a gente começou, a partir desse conflito, a crescer dentro da novela. Chegou um dia que nós recebemos um comunicado que tinha que refazer dez capítulos. Isso significava perder uma frente de capítulos gravados de mais de uma semana, porque os nossos personagens estavam passando os protagonistas. Então, quer dizer que não podia. Tinha que ter... Nessa época, já não podia mais. Tinha que ter uma coisa acertada. Uma hierarquia, vai. Seria isso, né? Na Mandala, não tinha isso. Na Mandala, a gente, pô, fazia... Tinha a história do Edipo e da Jocasta, mas o Tony Carrado foi lá. Pô, teve uma cena que eu ficava com a direção do Pierre, na novela do Mandala, que era uma cena. Eu e o Carlos Augusto Strasser, falecido também. E eu chegava em casa no apartamento e começava... Ele era bruxo. Ele começava a energizar a minha casa e começava a estourar tudo. E aí o Pierre falou, vocês fazem a cena lá que eu vou fazer no estúdio. Vocês fazem o que vocês quiserem, mas não vai ter som. Aí vocês criem, façam o que vocês quiserem. Fizemos na cena e eu, pô, não vai ter... Então tá legal. Falei, pô, vai estourar essa merda aí, pô, não sei o que. Eu falava... Eu comecei a criar, falava, ô, meus queridos, mas que é isso aí? Tu tá mexendo nessa tralha? Aí comecei a falar coisa pra caramba. Aí o Pierre acabou a gravação e falou, vocês querem vir aqui na suíte, me dar uma olhada e tal? Falei, tá bom, vamos lá. Abriu, quando abriu, ele tinha deixado o som. Aí falei, pô, mas tu vai tirar o som aí, né? Só falei, não, não, vou deixar. Ficou legal pra caralho. Então ele ficou daquele jeito e, pô, todo mundo adorava. A gente vai ter muita risada no estúdio também com esses improvisos, né? Pô, mas na Mandala, teve dias que nós fomos gravar no estúdio Então, com o jantar, lembra do jantar que ele puxava a toalha, caía tudo e tal, né? Esse dia, juntou tanta gente pra assistir a gravação no estúdio que eles tiveram que cercar o estúdio. Entrou, eles deixavam entrar pra assistir. Público, público pra assistir a gravação. Dentro do estúdio. Que coisa fantástica, né? Tempos que não voltam mais. Não, coisa fantástica, coisa fantástica. Era diferente, porra. Hoje em dia, não. E o entrosamento também, né? Acho que o entrosamento com quem está contra-assinando... A gente estava falando antes de começar a falar aqui sobre a Gata Comeu, que você falou que o sucesso foi reprisada várias vezes e as pessoas falam até hoje. O teu entrosamento com a Cristiane Torlone também, isso aí também ajudava demais, né? É, a Gata Comeu foi mais por causa do Erval Rossano, que era um diretor brilhante, assim. Só que ele tinha, ó... Era esganado, gostava de fazer tudo. Ele tinha que fazer tudo, tudo. Ele fazia produção, direção. Ele englobado. Então, ele era o grande responsável por todas as pessoas se gostarem. Então, é um mérito muito dele, porque todo o elenco já se conhecia, a gente já se conhece lá. E fica mais gostoso quando tem um diretor cabeça boa, né? Que permite criação e brincadeira. E esse era todo gravado na rua. Nós gravamos na Urca. Ali é um bairrozinho mais chegado. Ele foi lá, ambientou a novela lá. Tinha a minha casa, a casa dos outros. Ele vai... As ruas, o parquinho, tudo na Urca. Colégio, das crianças, tudo ali na Urca. Era um prazer gravar ali. Era uma coisa gostosa. Mas a responsabilidade do Erval, porque ele fazia sozinho tudo, tudo, tudo sozinho. Que parado. Que parado. E a gente falou dessa parte do entrosamento, né? De conhecimento. Tem alguma... Tem, assim, esse tipo de afinidade? Ah, eu tenho muita afinidade com... Com esse ator, com essa atriz. A cena flui mais fácil. Nunca é fácil, mas a cena flui. Você gostar das pessoas é mais fácil você trabalhar, né? Tem pessoa que você não gosta, fica mais complicado. Então, como é que é isso? Vamos dizer. Vamos pra quem não gosta. Vamos lá. É um exemplo mais legal. Com quem não gosta, tem que ser o beijo técnico, né? Aquela coisa... Tem que ser técnico. Totalmente técnico. E você não gosta da pessoa. E a pessoa também não gosta de você e... E vice-versa. Mas tem que dar o beijo. Não, sim, eu sei. Eu tô falando do beijo, por exemplo. Mas mesmo que sem beijos, se for uma cena só, mesmo que você não goste, você tem que fazer a cena. A gente quer nomes. Ele quer nomes que você não gostava. Nomes? Nomes. Ah, não gostava dessa pessoa, mas tive que contracenar. É chato falar isso. O cara era meu amigo, mas eu não gostava dele na vida real. Ele quer isso. Ele quer audiência, entendeu? Não, na maioria das vezes eu gostava. Ele quer que eu vá pro TikTok, mas entrega todo mundo. Ele quer isso, entendeu? Eu não gosto de falar mal dos outros. Mas tem gente que você não gosta, exato. Isso aí... Normal. Normal. Mas quando você gosta da pessoa, se dá berrana. Por exemplo, não tem quem não gostar de ninguém. Gostava de todo mundo. Geralmente os atores eram muito amigos meus. O Arutinho, que fazia A Gata Comeu, fez Top Modo. Era muito amigo meu. Então eu gostava muito disso. Tinha um ou outro que você esbarra e tal. Eu tava revendo, até pra poder me preparar um pouco mais, né? E também pra matar a saudade, né? As tuas cenas com o César e o Tirré no Top Modo. Aquele era seu irmão, né? Era o Alex. Eu trabalhei muito com o César. Que lá maravilhoso. E ele muito sério. E o Gaspar, né? Aquele surfistão e tudo. Fiz champanhe com ele. Foi a primeira novela. Mas eu trabalhava no Planeta dos Homens. Que ele também trabalhava. Trabalhei muito com o César. Trabalhei com a Tônia, né? Com a mãe dele. Com a mãe dele. No teatro. E ele começou a dirigir. Mas ele brigava muito com a mãe. Então, teve que ter... A Tônia cortava. Não quero saber mais do César aqui, não. Botava o Carlos Kreber pra dirigir. Era o Carlos, não. É o que dirigia. Mas o César, eu trabalhei muito com ele. Mas era um barata. Porque ele era um empresário todo sério, né? E o Gaspar era o surfistão, né? Então, era aquele conflito, né? Era todo certinho, todo sério. Dava aquele conflito na novela inteira, né? E ele tinha Gurgel também. Só que ele tinha o outro. O maior que ele tinha fazendo. Tinha o Gurgel daquele BR-800. Não, tinha aquele nome de pássaro. Qual que era o nome daquele de pássaro? O Carcará, não? Não. Carcará, não. Tinha algum nome de parecido. É. Que era o maior dele. É o maior. Era o grandão. Porque ele tinha uma fazenda ali perto. A gente trocava muito papo por causa do carro. A gente tinha o mesmo carro. Era um grandão. Ele tinha o grandão e eu tinha o pequeno. Eu não lembro o nome. Tá saindo aqui o nome. Vou lembrar. Não lembro. Daqui a pouco a gente lembra. Era o motor da Volkswagen? Do Volkswagen. O dele era Kombi. O meu era 1600. Era 1600. Mesmo do carro de fibra, né? E você falou do... Vou procurar o nome. A gente falou do Tony Carrado. A gente faz uma pesquisa rápida aqui. Também não é tecnologia. Você vai ver qual era o nome do carro? Pô, o nome do carro. Eu não lembro, rapaz. Pô, tem o nome mesmo. Tem o nome de... Acho que é de pássaro. E ele tinha um gurgel também? É, só que era o grandão. Tá. E eu tinha o pequeno. Aquele pequeno. E você vê... A gente passou as fotos. Você vê como as leis eram... Sem cinto, né? Sem cinto, sem nada. Os dois andando sem cinto. Carro aberto, né? Não era obrigatório andar na cidade com cinto, né? No cinto era dois pontos. Ah, não tinha cinto. É. Dois pontos. Só dois pontos. Pô, eu tirei carteira de motorista em 1965, meu camarada. Tirei retrovisor na época. Nunca usei cinto de segurança, né? Na minha vida. Pô, depois que começou essa lei aí, agora foi tudo... Agora é tudo atrelado, ratário. Tinha o Itaipu. Itaipu. Tinha o Chavante. Chavante? Chavante. Esse é o... O Chavante. É, é o grandão. Não tem mais. Você sabe que quando eu era pequeno, eu ia pra escola de Kombi? E nós íamos no... No chiqueiro lá atrás, né? Disputava pra ir no chiqueiro. Na Brasília também. Era um chiqueirinho lá na Brasília. Hoje eu não pode ir lá. Todo mundo atrás. Na Kombi, atrás. Naquela... Em cima do motor, pô. Em cima do motor. Mas teve carro que ficou na história Brasília. Só os mamonas assassinos botaram o Brasília lá em cima. Não, mas você ir lá em cima do motor da Brasília era uma das grandes dádivas da infância, né? E a Variant? Na época que tinha Variant até pouco tempo atrás, você encontrava Variant se rodando ainda. Eu tive no... A gente teve no museu da... Na Volkswagen lá em São Bernardo. Isso é legal. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente teve lá. Tem um vídeo no YouTube. Tá sensacional. Tem as Variant todas virando. A Kombi ainda tem, né? Fabricaram uma última versão, a Retro, né? É. Não tem mais. Mas agora o que vai sair... O que tá vindo é elétrica, né? Combi. Combi elétrica. Mas aquela Kombi como a gente conheceu, né? Não tem mais. Filho escolar, carro do ovo e... Não tem, não tem mais. Saiu porque não pode ter mais... Tem que ter ABS, airbag. E ela não suporta essa tecnologia agora. Mas agora, por causa do negócio de poluição, estão querendo voltar com ônibus elétrico, não sei o quê. Que vai ser outra briga. Pô, tiraram os bondes aqui da nossa cidade. Tiraram os trôneos. Era o maior charme que existia aqui em São Paulo. E fazer manutenção de trôneos. E fazer... Fui mecânico de trôneos. Foi mecânico de trôneos? Foi. CS, né? CS. Eu tenho foto, inclusive. No próximo eu traria as fotos. Eu tenho foto... Traga? Traga. Dos Fiat ainda, né? Cheguei a mexer no Fiat e depois no Maferza. Na verdade, eu cuidava dos Maferza. Dizem. E também, os Maferza Tróibos, eu fazia alguma coisa de manutenção deles. Pioneiro na eletricidade. Companhia Santista de Transportes Coletivos. E aquele bonde que tá na Praça das Bandeiras, eu cheguei a fazer... Ajudei por suspensão desse bonde ainda. Montar lá na garagem pra ir pra lá. Acabar com o bonde aqui em São Paulo foi a maior sacanagem. Pô, tem cidade ali. Boa tem bonde até hoje, pô. Tu anda de bonde ali. São Francisco tem bonde até hoje. Tem lugar que tem bonde. Era lindo andar naquele bonde aberto aqui. Eu comemorei a vitória da Seleção em 58 andando de bonde, meu amigo. Peguei um bonde em São Vicente e vim pra pensão da minha avó aqui na Tolentino. De bonde na cozinha do bonde. Todo mundo festejando no meio da... Sabe que lá no centro de Santos, onde a garagem dos bondes, tem quatro bondes lá, que é a coisa mais linda. Que eles compraram... Um camarão, né? Isso. E tá guardado e estão tendo um projeto pra poder rolar aqui. Mas antes do camarão tinha aquele bonde aberto que era a mais leve. Ah, sim. Que não pode. Até hoje vou andar aqui, imagina. O rebote do 17, 17, ia aqui pelo canal 1. Bom, ia pra lá. Cada bonde tinha um trajeto. O 22 pegava o canal 1 também, 17. Aí o 2, a na costa, vinha de São Vicente, pegava a na costa, ia pro colégio no 2. 32, conselheiro. 13, ia pra panta da praia. Isso você não sabe. Não, meu pai é que sabe. Meu pai é que sabe dessa parte. Mas você sabia que não vai comigo, né? Mas sabia que os trilhos dos bondes estão todos embaixo do asfalto. Então onde? Os trilhos dos bondes estão embaixo do asfalto. Do asfalto. Não tiraram? Ah, não tiraram. Não tiraram. Não tiraram. Não assaltaram a praia todinha. Passaram por cima mesmo. Por cima. Os trilhos. Os trilhos? Sim. Todos ali intactos ainda. Aquilo não... Muitos não sabem disso. É. É, muita gente não deve... O Wallen Brown não viveu isso, mas a gente... Os trilhos ficaram durante muito tempo. Depois dos bondes retirados... Tinha queda de morto. Os trilhos ficaram mais de 20 anos, né? Sim. Expostos. Aí tem negócio de acordo, de clima, de não sei o quê. Pô, o bonde não poluía. Era elétrico. Então, acabaram com os bondes pra poluir tudo e agora... Aí você faz acordo pra não poluir. É. Porque, pô... Você já tinha a solução, né? Era a solução, era maravilhoso. O bonde, pô... Foi a maior burrice que eu vi. Ah, por causa do trânsito. E hoje em dia, a CETs e os trânsitos... Sacaneia os motoristas. Te estreitam tudo quanto é rua. Você tem cada vez menos espaço pra andar com o teu carro. E falam, não, foi feito pro trânsito fluir. Tiraram os bondes pro front. Que isso, pô. Pô, mas... Santos fizeram isso. Em São Paulo, vai na Avenida Santo Amaro, por exemplo. Em São Paulo. É estreitinho. O camarão era na Avenida Santo Amaro. Se é do biológico, é até Santo Amaro. Vai na Engenheiro Armando de Arruda Pereira, sentido Diadema ali. Tem hora que só fica uma faixa. Sim. Porque a rua estreita, aí de um lado é corredor do ônibus, do outro é ciclofaixa. Você só tem uma faixa pra andar. E aí, para, tudo... Exatamente isso. Um carro, 1.0, que é uma subida ainda. Pega um carro 1.0, você embala... Bata todo mundo. Acabou. Vai fazer aquela fila. Exatamente. Vamos voltar com os bondes e o Marcão faz a manutenção. Exato. Pô, mas não sabia. Olha, revelar... Essa história eu não sabia. Eu sabia. Muito legal. Eu não entrega a minha idade. Eu tinha visto foto. Já dei o foto. Não, mas se é uma FESA, uma FESA já é mais recente. É um pouquinho mais recente. Uma FESA, o Fiat, ele já é uma... Ele é mais antigo. Então, é que uma FESA veio pra tirar um pouco dele, porque não tinha mais peças. Tinha aquele bancão lateral, ficava na lateral ali. Lateral inteiro. Entendeu? Dá mais problema de manutenção. As peças eram fabricadas dentro da CSTC na época. Tudo era feito lá. E ainda ficaram... Na época, tinha uns 15 carros ainda do Fiat, né? Depois eles cortaram aquilo, jogaram no Cerro Velho, no Jabaquário, um monte de ação aquilo. Largaram tudo aquilo lá, cortado por ferro. Mas era maravilhoso aquilo. Eu dirigi trólibos, né? Você dirigi trólibos? Dirigi trólibos. E eu saía da Aracosta e ainda virava pra Ponta da Praia, que não tinha retorno. Já vazia direto. Ainda cheguei e dirigi trólibos. Eu, antes de começar o programa aqui, eu tava vendo ali na janela, fui até a janela ali, e tava vendo esse estúdio que a gente tá aqui, aqui na Vila Matias. Eu olhei, dá pra você ver ali o lugar que eu comprava, passe escolar pra andar de bonde ali. Dentro dá, isso. Na rua, na Raja Alpestano, tinha a portinha lá de fora e antes era dentro. Que ali já era o... Ali tá tudo soterrado. Ali tem uma estrutura de madeira e embaixo tem uns trilhos dos bondes ainda lá. A gente vinha comprar, a gente vinha comprar passe escolar pra pagar mais barato. É, era feito lá dentro. Entrava e ficava uma fila. Lembra disso. É, a garagem ficava aqui na... É, é aqui. É isso. E nisso, a contagem da Anacosta começa aqui na Vila Matias. Exatamente. Então a garagem dos ônibus, né, ficava aqui, a dos trólibus ali pra... Lá no fundo, lá. Ficava no fundo. Tinha rede aérea, eles não saiam pela frente, eles entravam de guincho por aqui. Fazia tudo pelo fundo. Eu lembro da primeira vez que eu passei, que eu tenho lembrança de ter passado na rua e eu olhando, caramba, é aqui a garagem, né? Eles ficam aqui, a base é essa, né? Porque só vi os trólibus rodando, onde é que ficam, né? Ficam... E é giganteza que a garagem fazia. Há um projeto pra que o trólibus volte, né? Você sabe. Existe uma ideia. Olha, é... Tem empresa interessada. A Prefeitura de Santos já se interessou também. O destino vai ser um negócio de poluição, de... É, Ana Costa, centro, não é como era. Linha 4, linha 8, 53, 40. Eu voltaria com tudo. Sim. Eu voltaria com tudo. O 8 passava na porta da Barobá, né? Passa tempo. O trólibus passava ali. Não, não sei. A rede aérea... O trólibus passava ali. A rede aérea elétrica saia do morro, né? Ela vinha pelo morro, descia por baixo e vinha até a garagem. Tinha uma subestação no Canal 2 também, que desativaram, construíram um prédio lá. Então, tinha várias subestações na cidade. Eram quatro, se não me engano, que distribuía pras redes, né? Pra ficar alimentando. Não era, tipo, uma fiação ligada direto. Eram pontos que iam energizando. Interessante. E o defeito do trólibus, qual que era? Se você pegasse três fiat segundo atrás do outro, né? Parava a rede, te carregava. Aí tinha que puxar um pra frente... Não podia deixar eles chegarem perto. Não, muito assim acumulava, entendeu? Eu puxava muito. Era uma história minha. E toda hora que caía lá, o motorista tinha que descer e ir lá, colocar de volta, né? Troquei muito a rede aérea. A gente trocava quando tinha os carvões do retrator dele. Porque acabava o carvão, na verdade, né? Dia de chuva gastava mais. Então, a gente tinha que descer o braço, trocar o carvão e colocar de novo. Que a gente fazia a troca dele. E quando passava o caminhão, arrancava a rede aérea. Tinha que ir lá e trocava com a ela energizada, viu? Que não podia desligar. Tinha umas borrachas grandes, umas luvas, imagina. Que era colocado e cortava, ia pondo o cabo um no outro e fazia o remendo. Isso já naquela época. Segurança do trabalho. Não tinha. Não, não, não tinha. EPI, segurança do trabalho. Não tinha. Já houveram vários acidentes já de óbitos, inclusive, com isso já. Mas, quando a gente jogava, o cadarço de pegar uma tênis, jogava em uma hora pra fechar a curta. Naquela época, o mercado fazia isso direto, pode quebrar a rede aérea. Hoje, não tem mais isso. Jogava o tênis, ficava pendurado. Quando pegava um junto com o outro, fechava a curta e desabava o disjuntor. Hoje, o cara tá no celular, não sei. Não sabe o que é isso. Não tem. Não sabe. Sabia que ia pegar um bonde correndo, né? Descia. Você não fazia isso quando era garoto? Como é? O cobrador lá, que não era o cobrador, era o... Trocador. Não, o... O senhor, condutor. Condutor, condutor. Você entrava no bonde, quando ele ia pegar, tu corria, né? Eu andava de graça. É, pô. Teve uma vez que aconteceu. Teu bonde 10, que ele saiu da Independência e ia... Entrava na Alexandre Cullano, pegava conselheiro e ia... E eu morava... Teve uma época que eu tava morando ali na Bahia de Abreu, ali naquela... Era uma troca. E o bonde vinha... Vinha cheio pra caramba. E os cobradores, eles vinham pelo estribo passando por trás de você, o cacete. E eu... Eu vinha da escola e eu gostava de saltar do bonde andando, adorava, né? Eu falava, pô, eu não vou descer no ponto. Eu saltava ali na Bahia de Abreu, né? Me jogava do bonde e desci. Aí, um dia que eu fui me jogar, nem olhei pra trás. Na hora que eu me joguei, o cobrador tava passando por trás de mim, malandro. Aí eu caí, saí, pã... Se ele bateu, ele ficou pendurado, pã... No bonde, se arrastando, pã... Eu desci, saí e fui embora, pã... Aí o cara que se pendurou, ficou puto comigo, pã... Me jogava do bonde andando e... E eles passavam por trás de você, vinham cobrando. Tinha uma coisa de... Ele sabia, né? Ele conhecia quem tava no bonde. Ele sabia quem tava no bonde, quem tinha pau e quem não tava. Eles tinham um... Sabia quem ia pular, né? Não, não sabia. Isso aí, não sabia quem ia pular e não... Todo dia ele vinha da escola, pô. Não, mas é... Pô, mas eu não tava... Nesse dia, eu tava vindo daqui do Gonzaga. Eu vinha pra coisa. Mas eles sabiam quem pagava. E também tinha uma coisa de honestidade mais naquela época. Porque todo mundo pagava, né? A gente gostava de ser honesto. Era motivo de orgulho ser honesto naquela época. Hoje em dia já... Hoje tá fora de mão. Hoje tá fora de mão. Não, virou virtude, virou qualidade. Não, olha, é honesto. É, pô, mas é o mínimo que se espera, né? Coloca o lembro da empresa, né? Os três pilares, sou honesto. Hoje em dia, pô, assaltante... Não, eu sou assaltante. Qual é a sua profissão? Eu sou assaltante, meu amigo. Só... Só... Só profissão, virou profissão. Sou meio. Vem por aí. Que loucão. Então tinha essa coisa de... Todo mundo gostava de pagar o bonde e tal. O motoneiro só ficava na... Ele chegava com a chave de... Inglesa, aquela... Isso. De coisa assim. Já tava assim, chegava pra abrir ou pra começar a rodar. Virava pra cá, pegava a manivela e o bonde saía. E o cobrador que se virasse. Aí, pra trás... Mas sempre tinha... Muitas vezes era cheio. Problema de chuva, né? Quando tinha chuva, puxava aquelas coisas assim. Um escrutininho. Era de uma malona. Mas eu gostava de andar no estribo ou então na cozinha. Ia muito lá atrás. Porque eu sentar era meio estranho. Caraca, aqueles bancos. Mas era muito divertido. O bonde era maravilhoso. Teve um dia que eu tava na costa e peguei um trólibus, o 20, né? Que passa lá. 20, 20, é. E vinha ele e falou, vou no trólibus. Eu entrei. Pô, todo destruído, né? Na nossa época era trincado. E o motorista era da época. Eu entrei e olhei assim, pra ele ficou... Você lembrou de mim? Pô, o cara ficou emocionado quando viu. Porque ele lembrou de mim também. Eu tava bem de idade já também. Eu tava tipo... Pô, vocês lembram dos Papa Fila? Que teve aqui, né? A gente não é dessa época. Papa Fila. Meu pai me contou essa história. É, mas era um FNM. E atrelado, vinha o ônibus atrás. Era um caminhão que ficava o ônibus, ficava atrás. A parte do que você subia atrás, tudo era feito atrás. E o cara do motorista ficava no... Sem padrão nenhum, né? Teve uma época que eu vinha muito suficiente e eu pegava esse Papa Fila. Eu não era legal. Você gostava de sentar no primeiro banco e você ficava... De frente pro... Pro visual todo, né? É, mas na minha época também não, Paulo. Não, não, não peguei. Nessa época eu já não peguei. Papa Fila, pô. Eu não sei o que foi. Foi 60 e... E qualquer coisa. Meu primeiro contato com o bonde foi aquele que o Oswaldo Justo colocou ali entre o Canal 4 e o Canal 5. Que eu fazia só esse trajeto. Canal 4 e o Canal 5 que voltava. Andei naquele bonde. Morava na Parecida. Morava na Parecida. Aí quando o Oswaldo Justo era prefeito de Santos, ele teve uma época que colocou um bonde... Aliás, ressalve-se aqui o melhor prefeito que a cidade já teve. Oswaldo Justo. É. A única coisa que o Oswaldo Justo deixou de herança foi os gatos aí da praia. Da praia. Ele virou pra mim e falou, Nuno, eu vou botar os gatos pra comer os ratos. Porque tinha muito rato. Tava dando muito rato, gente. Aí botou os gatos. Só que, pô, depois ele não preveu quando os ratos acabaram. Porque os gatos comeram todos os ratos. E ficou um monte de gatos aí. Aí começou a gente a alimentar. Começou a dar bicho geográfico, né? É? Começou a dar bicho geográfico. Um monte de problema, né? Além disso, mas tinha que alimentar os gatos. Então tinha as pessoas caridosas que iam lá e levavam comida pros gatos e tal. Aí depois começaram a envenenar os gatos. Porque, pô, tinha muito gato. Não pensaram em colocar cachorro pra espantar os gatos. Mas tinha pros gatos, né? A gente vai fazer boi e vai. Volta pro rato de novo. Mas tinha muito rato, cara. Volta, ô. Tinha muito rato no jardim. Aí, pô, quando entraram os gatos. Mas ficou legal. Ficou o jardim só de gato. Não, e teve... Eu não lembro se foi a Rede Bandeirantes na época. Hoje fala Bandeirantes. Eu sempre vou falar Bandeirantes. Eu sou aquele que não se adapta, né? Eu vou falar Bandeirantes. Eu só não coloco... Só não ligo a TV e falo, coloca no 13. Isso eu não falo. Mas, assim, a Bandeirantes... Acho que foi a Bandeirantes. Vieram fazer matéria na época. E não tinha afiliada das TVs. Não tinha TV regional. Vieram de São Paulo, né? Vieram de São Paulo porque foi um fato curioso, né? O prefeito mandou colocar uns gatos pra acabar com os ratos. E aí, a gente foi entrevistar o Oswaldo Justo e ele falou, olha... Não vão pedir aumento de salário. Não vão fazer greve. Não vão cobrar o NPS. Pra mim, tá tudo certo. Pra você, sabe que, pô, eu estive na Grécia. A Grécia é um país que não tem cachorro só na coleira. Só tem gato solto. É o país dos gatos. Só tem gato em qualquer lugar que você vai, tem gato. Você vai num restaurante, tem gato. Tem gato em todo lugar, solto. É o país de gato. O cachorro só preso. É gato de rua. Gato de rua. Impressionante. Aqui você não vê tanto, né? Aqui você não vê. Você vê cachorro. É gato realmente, normalmente... Mas o cachorro manda aqui. É, o cachorro manda. Mas o rato voltou pra praia. Voltou o rato? Faz tempo que eu não vou pra praia. Tem rato, tem rato na praia. Não sei se tem na quantidade, mas eu já vi vários também. Tem pouco, mas tem rato, sim. Tem rato, sim. É porque o pessoal joga comida ali na praia. Na hora da praia, no jardim da praia, tem rato. Tem muito de rato ainda. Hoje? Tem. Tem, tem, tem. Ah, um ou outro tem. Tem, tem, sim. Mas não era com marcar. Não, antigamente era. A noite era uma... Não, a noite você já sabia, né? Tem rato que tu fala o que? Ratos e... Não. Também, também, né? Tem rato que vai bater fio na praia, mas... É rato de verdade mesmo. A fiação do túnel, né? É. Mas o Justo era uma pessoa muito criativa. Ele era um dos melhores prefeitos que a gente teve. De onde ele comprou os gatos pra colocar na praia? Tinha? Eu não sei como é que ele arrumava os gatos. Eu sei que ele encheu o jardim de gatos. Eu sei que ele organizava a reunião do secretariado às seis da manhã. Então, cinco da manhã, eu vou ficar louco. Era de uma excelência, acordava. Seis da manhã, a reunião do secretariado. Ele acho que era o primeiro a chegar, né? Ele treinava, né? Era com... Karate. Karate, né? Com Yoshihide Shinzato. Shinzato, né? Ele treinava com Shinzato? Com Shinzato. Não, porque ele era do Chorin Rio, era na mesma época que eu treinava. Eu era do Karate, fui até a faixa roxa. Chorin Rio, treinado. Cheguei a receber treinamento do Yoshihide Shinzato e era ele também. O Shinzato tinha academia aqui na Senador Fejora. Na Senador Fejora, a parte de cima ali, né? Isso. E aí o Justo faz reunião, cinco da manhã, já tem que entrar todo mundo lá, já. Era curar cedo. Chegou o secretário. Shinzato também achei que ia treinar lá. Chegou o Shinzato? Grande o Yoshihide Shinzato. Aquele japonês, parecia o seu Miyagi, sabe? Aquele japonêsinho baixinho, que ninguém dá nada por ele. Vai ter... Prova agora. O judô... Luta com ele pra ver se você ganha nele. E o judô era o kurashi. Eu treinava o kurashi. Era o kurashi? É o onça, era eu o onça. E era o kurashi que era o... Tinha o Irânio também, que era do lado do Canal 2, lá de cá, mas da conselheira ali do Embaré, era o kurashi da cidade também. Que era no centro da... Não, o Arte Marcial não é uma coisa como disciplina pessoal, como filosofia, uma coisa muito legal, muito legal. Tá vendo? O Arte Marcial, era muito legal. O Carlos e o Marcos, eu tô tentando entrar nesse medo. Fiz uma vez, eles são da Canoa Havaiana. O negócio deles é a Canoa Havaiana. Caramba, o Marcos tá começando agora. Agora eu tô... Vai mais que qualquer um de nós. É, eu dei uma parada agora, mas eu fiz muito tempo, muito tempo. Eu fiz esse negócio na Bahia, com o Coco. Canoa Havaiana. Por isso que eu tô perguntando, assim, no set não tinha... Você dava aqueles improvisos nas cenas, e aí o set não parava pra dar risada, entendeu? Eu tô tentando... Eu tô lembrando agora, o Tony Carrado, ele disputava o amor da Jocasta, com o Raul Cortez, eu não lembro o nome do personagem do Raul Cortez. E vocês ficavam ali rivalizando, né? Você com ele, ele era ricão, todo comedido, os outros sabiam tudo, sobre tudo, e o Tony Carrado era... Mas era assim, o Raul Cortez todo sério, e você dava aquelas... Imagino que todo mundo parava pra rir, né, pô? É, era. Imagino que era isso, né? A suíte ficava... A pessoa assistindo a suíte ficava rindo, bacalhão. Era muito divertido, você não dava de fazer nada. O Raul Cortez parava pra rir também, do que você falava, não? Não, ele pegou... Raul, pô, ator excelente, né? Pô, grande ator, né? Grande ator, ator. Fantástico. Você pegou uma época também de muita gente boa, né? Paulo Gracindo trabalhava. Só. Raul Cortez, Paulo Gracindo. O elenco de Mandala, Paulo Gracindo, Raul Cortez, Grande Otelo. Pô, era só... Era fixe. Só tinha a Fera trabalhando. Célia Helena trabalhava. Não tinha como dar errado, né? Hã? Não tinha como dar nada errado, né? Fluia tudo... Não tinha como dar errado. Você tem grandes atores, pô. Você faz alguma obra com... E hoje? Quem? Você pega... Outro dia eu vi a Cassia Kiss, coitada, numa novela, sozinha, tendo que tirar leite de pedra, jogando tudo quanto é lado. Só ela. O resto, só... Só influenciador. É, é curioso, porque você tinha assim, os atores, óbvio, a vida passa pra todo mundo. Então os atores vão ficando mais velhos, vão morrendo, vão parando de trabalhar. Só que a geração que vinha mantinha o nível, né? Sim. Você conseguia manter o nível. O teatro trazia, produzia muito ator. Depois acabou. O teatro começou a virar... Rolê Rouanet, todo mundo pegava dinheiro só pra fazer... Roubava dinheiro do governo pra fazer teatro e começou a... O teatro é uma coisa fantástica. É impressionante como o ator, ele se torna de fato ator, né? No teatro. Eu vi poucas peças na vida. Poucas. Hoje em dia não tem mais isso. Mas eu vi uma vez, o Feliz Ano Velho, peça do Marcelo Rubens Paiva, e quem fez a mãe do Marcelo foi a Denise Del Vecchio. Ótimo. Trabalhei. Que fazia papéis secundários na TV, tudo, mas aparecia muito séria, muito comedida. No teatro ela era outra coisa, outra pessoa, se soltou, que foi uma coisa... Fiz teatro com ela. Ela se soltava, sabe? Que, enfim, né? Uma coisa, um espetáculo... Os Amores de Tênis Williams. Que legal. Muito bom. Que legal. E o Marcelo foi o Cláudio Fontana. É? O Marcelo Rubens Paiva foi o Cláudio Fontana aqui. É, eu tava até me lembrando aqui, tipo, aqui em Santos tinha autores, por até... Hoje em dia eu tava de manhã na cozinha, ainda tava me lembrando que... Tava espremendo um limão lá pra mim, comecei a me lembrar do nome de um texto de um autor aqui de Santos, Sofredini. Mas quero ás do que me carregue e que cavalo que me derrube. Era o Sofredini que escrevia. Então, eu tinha um texto de... Existia uma força artística, dramática, muito forte. Pô, o teatro de Santos era muito forte. Eu cresci aqui conhecendo o TIC, Teatro Íntimo de Comédia, que era no Parque Balneário ali. Tinha sessões de noite. Tinha teatro, teatro independência. Tinha teatro na praia, teatro aqui, pô, tinha... Tinha Paulo Lara. Tinha o outro grande ator que morreu há pouco tempo, que era muito amigo, Jonas Mello. Betty Mendes e tal. Gente, teve um personagem do Zé Wilkert, numa novela mais recente, que dizia o seguinte, O Tempo Ruge. Brincamente, Tony Carrado. Tony Carrado fazia um... É, a novela do... Não lembro também. Mas ele dizia o exemplo, O Tempo Ruge. Que suave o veneno dele. Infelizmente, o tempo ruge, urge, e nós temos que encerrar este podcast, lamentavelmente. O Tempo Ruge. O homem tem compromisso, preciso... Ele vai voltar agora ao Kid Stonic. Ainda é cedo, se você quiser, ainda mais dá pra esticar mais uns 15 minutos. Mas tem o Pós aqui, o Pós é legal, entendeu? Ainda tem... Vamos autografar livro, tudo. Ah, tá. O Pós é um parado. Tem o Pós. Aliás, uma hora a gente solta no YouTube o making of do podcast. É, muito legal. É divertido. Aí vocês vão entender o que quer dizer a frase, sem estresse não tem graça. É muito legal. Essa é a melhor parte, entendeu? Que também deve ser uma coisa comum na cena, né? O cara tá... Essa aqui é pra dar cena, dar certo. Na cena é outra coisa, né? Quando for gravando... Treino é treino, jogo é jogo. É, isso aí. Carlos. Pô, obrigado, Paulo. Obrigado. Muito obrigado. Conseguiu chegar, hein? O homem fez um teste ergométrico antes de vir pra cá. É, correndo pra cá. Literalmente. Faz tempo que eu não faço um teste. Eu preciso fazer. Marcos, você já está convocado pra um próximo podcast? Marcos, posso levar meu troller lá? Pode. Comendador Martins. Comendador Martins. 242. Ah, na Comendador Martins. Isso. É em 242. Da Mitsubishi L200. Aquela que você comprou em frente. Do outro lado da rua. Ele não saiu do lugar. Ah... É em frente? É em frente. Porque a loja faz esquina, né? É, caro concept. Isso. É uma funaria de pintura. E tinha um cara lá, um corretor de seguro, pilantra, safado, que... Morava em cima. Não lembro, esse é perigoso, hein? Eu, sem o nome dele, já falava. Esse é perigoso. Esse é perigoso. Ah, Marcos. Faz tempo, senhor. Muito legal. Faz tempo. Isso tem uns 10 anos já, né? É. Já tem uns 10 anos. Ele tá vivo, ele? Tá vivo. Não mataram ele? Não. Tem sorte. Olha. Viu só? Tem sorte. O melhor ficou pro fim. Pro final. Marcos, então você já está convocado pro próximo podcast? Quando você quiser, a porta tá aberta. Perfeito. O cara, como sempre, é sempre bem-vindo nas mídias da autoaventura. Pra você contar mais histórias, porque mecânicos e trolegos eu não sabia, fiquei sabendo agora. Eu trarei as fotos. Porque um dia eu falei isso, não acreditaram. Eu vi as fotos. Não, eu acredito. Mas você vai receber o seu livro também. Você lembra do Carlos, falou que eu não fiz a travessia do Carlos, tive que mostrar as fotos também lá. É bom mostrar as fotos. É bom mostrar, então. E pra você receber o seu livro também. Perfeito, então. Vou trazer as fotos. Também pra participar do podcast. Já vem os dois. Vamos ver se eu consigo trazer o homem. Eu pego o material melhorzinho. Sem parar alguma coisa. E eu não sei como te agradecer. Demais. Eu agradeço demais. Eu trabalho com... Vim aqui fazer... Pode participar com vocês daquele podcast. Muito simpático. Todo mundo. Foi aqui. Revelmar. Você sabe que é curioso. O jornalismo, ele te dá algumas oportunidades que você não teria... Dificilmente teria normalmente. Então, assim... Eu trabalhei no esporte. O jogador, o piloto de Fórmula 1 que eu entrevistei, o Oscar Schmidt, esses grandes atletas de outras modalidades, já me deu essa oportunidade. Aí, fui trabalhar com colegas, né? Ou conviver com colegas que eu admirava, que eu ouvia, que eu assistia. E, assim, eu tô falando com ele, conversando comigo no WhatsApp, a gente combinando no WhatsApp, ele conversando comigo normalmente. Eu, caraca, o Nuno Léo Maia, velho, não é o... Eu tô encarrado, é o Gaspar, pô. Eu queria ter ouvido o Gaspar, e não é o... Eu vou dizer, o Aldo, você pode fazer um... Tem um grande... Um grande apresentador aqui. O Paulo Rogério merece um programa de televisão já há muito tempo. O Paulo merece um cara ótimo. Eu falando, gente, eu tô falando com o Gaspar Condera, eu tô falando que eu tô encarrado. Eu tô falando com o professor Fábio, eu tô... Obrigado demais, obrigado, agradeço demais a sua presença. Já fico... Olha, estando em Santos, entre em contato. E o Baubá, o Baubá, onde é? Opa, Xavier Piero, 151. É pertinho lá também. Xavier Piero, qual é? É a Joaquim Távoras passando pelo lado da Conselheiro, do lado do Canal 4. Entre Campos Mello e Silva Jardim. Ali perto da creche... Gota de Leite, sabe a creche? Gota de Leite. Então, na outra rua ali. Gota de Leite, né? Mais antigo que eu. É isso aí. Muito obrigado. Ainda tem QMS, né? Pô, não tem mais. Faz alguns anos que eu não tenho mais. Era uma QMS? Fortíssima. Fortíssima, né? Aquela parte ali, eles venderam, né? Fecharam ali. Vai passar a BLT agora. E agora o BLT vai ter uma estação ali, inclusive. É uma garagem da BLT, zero um negócio. É a garagem da obra, inclusive. Perto da Praça Champanhar? Isso aí. Isso, pertinho ali. Irmão Champanhar. Olha, você tá bem servido com qualquer um dos dois aqui, né? É, eu via marchando com o colégio. No dia do Padre Champanhar, a gente saía com a banda do colégio. Estudou no Colégio Santista, né? Do grupo Marista. Porque a minha esposa trabalha no grupo Marista. Com essa praça ali. Praça Beato Marcelino Champanhar. É isso aí. Gente, muito obrigado a você que acompanhou esse podcast. Vai, senta o dedo no like, ativa o sininho, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Porque a gente tem os melhores comentaristas e convidados especiais todo no podcast Autoaventura. Obrigado a você. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Até aqui nos ajudou o senhor.